É a FGA 850N, a segunda versão dessa máquina, estava melhorada, agora ela comporta 40 pinos, dá um pente automático que vai puxando ele para cima, tem uma câmera de gás, uma latinha dessa, você faz mil disparos, ela enche a câmera, tem uma fadulha da bateria, quem olha fora, é muito mais pesada que aquela, a diferença é dar um quilo, o peso dessa para aquela, essa é bem mais equilibrada, o peso dela está aqui no centro, não está na ponta e não puxa, esse é um acessório que a gente pega a arruela, então ele é magnético, pega a arruela, fica presa aqui na ponta, consigo fazer o disparo, então ele é um siliconezinho? É, é esse clássico, exatamente, então eu consigo fazer disparos na sequência, Isso é o pré-direto concreto, de inato e concreto? Até no bloco estrutural, se for de boa qualidade, você consegue, ou no metal, o vergalhão de luz, até o metal 3mm, a gente está disparando sem problema, tá? 40 tipos da sentença, tem um acessório para cadeirinha também, que a gente está construindo, aí, esse aqui, também tem os acessórios plásticos, você consegue passar a tubulação, a tubulação elétrica, hidráulica, o gás, você consegue passar, então, bem mais fácil de trabalhar Tem que trabalhar aqui no seu bonde, aquele esquema de botão de ferro? Sim Tem que trabalhar aqui, vou puxando a pólvora, coloco o nosso prego com arruela, ela só trabalha sob pressão, está fixando a nossa arruela, vou colocar um gancho, cadeirinha, esse aqui o G7 usa bastante, a gente puxa a próxima espoleta, e a presa, bastante, o legal dessa, da diferença do mercado, não é o grau do dia, e ela, o peso está todo na ponta, né? Então, a gente pensa que não, mas você sempre trabalha assim, mas você está para cima, é pior ainda, a diferença, a pólvora, ela não bate no pino, ela bate no ente, então, mesmo que eu estiver pressionando numa madeira para disparar, ela não tem força para projetar, ela cai, entendeu? Isso acontecia muito em ontem, o pião estava com raiva do outro, estava assim, então, a gente quer salvar vidas, né? Exatamente. E não é muito difícil acontecer, não, a gente vê que acontece. Tem acidentes, né? Aqui vai ser a amarradora do gargalhão DTR 180. A DTR 180, ela já vem na bateria Makita de 18V, tá? Você conecta a máquina, aciona ela aqui, ela vai te trazer a amarração simples, você posiciona ela no meio do gargalhão, e em seguida faz a matira. Esse é o procedimento que ela faz, muito simples, muito fácil de você trabalhar, facilita a tua vida, teu dia a dia e te ajuda aí no custo e benefício da tua obra. E aí, ó, identificou 5.6. E 5.6 ela tá? A espessura. A espessura? A espessura. Ó. Mereza, você tem que ficar aí. Se pegar aqui em cima, ele ia pegar, tá? Aqui em cima ele vai pegar, né? O que é isso? 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 O que é isso?